Abertura Bem-vindos ao Texas, onde temos um público de quase 120 mil pessoas para assistir a esse grande prêmio dos Estados Unidos. O público está empolgado? Nós também estamos empolgados e espero que você também esteja. São 10 curvas para a esquerda e 10 para a direita aqui no Fantástico Circuito das Américas. Aparecem oportunidades de ultrapassagem nas curvas 1 e 12 dessa pista de 5.8 quilômetros em sentido anti-horário e devemos ver uma velocidade média de 200 quilômetros por hora. Falando por mim, mal posso esperar para começarmos. E tem mais um colega bem empolgado ao meu lado. É o nosso amigo Anthony Davis. É bom te ver de novo. Obrigado, estou mesmo ansioso para começarmos. Temos tudo para uma grande corrida. Campeões em carros competitivos, muitos pilotos em boa forma e alguns estrategistas nos boxes tentando algo diferente para seus carros ganharem posições. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Lewis Hamilton se alinha na pole e Valtteri Bottas vai se alinhar ao seu lado. Percorrendo o restante do grid, temos Raikkonen, Ricardo, Max Verstappen e Vettel, Sainz, Magnussen, Grosjean e Fernando Alonso, Hulkenberg, Ocon, Sérgio Pérez e Gasly, Leclerc, Hartley, Lance Stroll e Stoffel Van Dorn, Eriksson e Sergei Sirotkin fecha o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Amém. 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 Após uma belíssima corrida, a Ferrari é a vencedora. Diga, Anthony Davidson, qual foi a chave para essa vitória? Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. Sejam bem-vindos ao pódio. Os três melhores pilotos de hoje. Que belo esforço deles em uma corrida muito difícil. Anthony Davidson, vamos falar do melhor piloto de hoje. Quem você indica? Vou de Sebastian Vettel. Já disse que ele não sabe disputar posições roda a roda, mas hoje ele mostrou que isso é bobagem. Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje. Ant e eu dizemos até logo. Nos vemos na próxima vez. E aí Tchau. 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 Tchau.